Vocês se recordam no início da campanha, né, quando a pandemia estava aí com muitos casos registrados de covid? Foi um corre-corre danado, né, nos postos de saúde. Todo mundo queria vacina, todo mundo reclamava que não estava conseguindo se imunizar contra a covid, né, que a Secretaria de Saúde não estava disponibilizando doses. Foi uma reclamação só, né, todo mundo queria vacina. Passado esse período, gente, hoje, 18 mil pessoas não compareceram às unidades de saúde para tomar a segunda dose da vacina. Pode isso, gente, né, muitas pessoas reclamaram que não conseguiam tomar. Vacina chegou, tem vacina para todo mundo. 18 mil pessoas não compareceram para tomar a segunda dose. Vamos acompanhar a reportagem agora da Tati Simon sobre esse assunto. Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta que 18 mil pessoas ainda não se vacinaram com a segunda dose das vacinas contra a covid-19 em Três Lagoas. O município atingiu 84% da população vacinada com a primeira dose e 70% com a segunda dose contra o novo coronavírus. De acordo com um levantamento feito pela coordenação de imunização, dentre o público maior de 18 anos de idade, ainda faltam 5.573 pessoas para se imunizar com a segunda dose da Coronavac. Outros 5.622 moradores com a vacina da AstraZeneca e 814 pessoas com a Pfizer, somando um total de mais de 12 mil moradores que não retornaram para tomar a segunda dose e com isso não conseguiram completar o cartão de vacina recomendado. Outro dado preocupante é em relação ao público entre 12 e 17 anos de idade, onde 6.120 adolescentes não tomaram a segunda dose da vacina Pfizer, que é o imunizante recomendado pelo Ministério da Saúde para essa faixa etária. Com isso, soma-se um total de 18.129 pessoas que estão com o esquema de vacinação contra a covid incompleto, o que é um risco para essas pessoas, bem como para a saúde pública. A coordenadora de imunização, Humberta Azambuja, destaca que a não procura pela segunda e terceira dose da vacina é preocupante. Para tentar fazer mesmo uma barreira sanitária de prevenção do covid dentro das empresas, porque um trabalhador contaminado, numa sala fechada de escritório, por exemplo, acaba inviabilizando toda a equipe, uma questão laboral prejudicada para o empregador, para a empresa. De acordo com a coordenação de imunização, 70% dos moradores com mais de 18 anos retornaram às unidades de saúde para completar a vacinação com a segunda dose. Já entre os adolescentes, 97% deles se vacinaram com a primeira dose, mas apenas 39% completaram o esquema de vacinação. As pessoas que estão vindo adoecer ou internar é porque ou não estavam vacinadas ou estavam com uma dose só, então, do esquema de duas doses. Então, a gente falando epidemiologicamente, está muito evidente que essa cobertura vacinal no município tem se enfreado substancialmente o avanço da covid no nosso município. As vacinas são oferecidas nas unidades básicas de saúde a partir das 8 da manhã até as 4 e meia da tarde em todos os bairros. Já na central de imunização, que fica na circular da Lagoa Maior, o atendimento é entre as 2 e as 6 da tarde.